Para você ligado na Globo, uma quarta-feira naquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior, vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem para o jogo. Bola e jogo para você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. O juiz marca a falta. O juiz está com o olho arregalado. Relato Augusto. Foi boa a bola, hein? Boa girada. Olha que boa a bola. E o que essa é? O que é? O que é? É isso aí? Dá uma certa tranquilidade Naturalmente você faz um gol Antes dos 10 minutos Dá uma quebrada No que pensou O técnico do outro time Arboleda Arboleda Bateu pro gol Busca no meio Faz o lançamento longo Romero Bata Augusto Bata na frente Bota a bola na frente Mas o Kuzan bateu pro gol Que perigo Futebol na Globo Aqui é a emoção Ricardo Eletro Promoção dia dos namorados Agora no site E foi derrubado E não tem outra É cartão amarelo Aí vem o Luciano Perdeu a bola Esse costume pra dentro Faz o corte E aí na base do lançamento Mais uma bola esticada Foi pra jogada e continuou Fazer o corte Roger Guedes E os dois times A marcação é muito parecida Quem pega a bola E passa pra intermediar A ofensiva Já vê o adversário Todo no campo de defesa Com todo mundo No campo de defesa O árbitro Capita O final Do primeiro tempo 1 a 0 No placar A bola tá rolando Segundo tempo Fagner Faz o passe mais longo E foi bom o passe Tira Joga pra longe Faz a bola esticada Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Foi falta em cima dele Aí vem o Luciano Bola perigota A posição é boa Olha Ela tinha endereço Era a rede Essa bola ia pra rede Foi muito bem E por esse ângulo Você vai ver Que a defesa do goleiro Foi excepcional Que defesa Tenta jogada pela esquerda Tenta jogada pela esquerda Aí o Romero Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe Conseguiu A chance do gol O gol E que chapada Que tapa na bola Que direção Que confiança A bola Para o fim E o gol Quando baixa a confiança A coisa é ficar feia Porque Em vez de fazer E o Riaberto Essa passou perto Bola perigosa Bola perigosa A trave Balançando Que chance Ele é habilidoso Ele é insinuante De vez em quando Na hora de finalizar Ele não consegue pegar Em cheio Na bola E o Riaberto Que golaço Gol 3 a 0 No placar Meio campo Está jogando muito à vontade Está tendo liberdade Para levantar a cabeça E servir o atacante Precisa diminuir a marcação É uma combinação mortal No time adversário Não marca o passe E a defesa é lenta Contra um jogador rápido Aí é complicado Romero 40 minutos e meio Fazendo lançamento Do lado direito Aí o Romero Aí o Romero Aí o Romero Jogou de zagueiro agora Zagueiro do Monza Lá para o gusto Bateu para o gol Terminou agora Ele apita o fim do jogo Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances Desta quarta-feira de futebol